Um tribunal com sede nas Ilhas Virgens Britânicas ordenou a liquidação do fundo de edge de criptomoedas Three Arrows Capital e isso pode implicar em sérios problemas para o setor de criptomoedas. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo ou da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, conforme informou a Sky News nesta quarta-feira, a insolvência da empresa está sendo tratada por uma empresa de consultoria global com sede em Nova York. Um documento judicial foi elaborado no dia 27 de junho solicitando a liquidação da empresa. Ainda segundo no portal, não está claro quais serão as implicações financeiras imediatas para os credores da Three Arrows. E para quem não sabe, uma ordem de liquidação de uma empresa quer dizer que ela deve fechar as portas devido a sua incapacidade de pagar dívidas e cumprir outras obrigações financeiras. Quando isso ocorre, os ativos da empresa são postos à venda para reembolsar os credores com empréstimos pendentes. A Three Arrows Capital foi fundada em 2012 e se tornou um dos maiores fundos de edge de criptomoedas. Contudo, a empresa foi fortemente impactada pela queda recente do mercado cripto. No mês de maio, o fundo sofreu perdas significativas durante o colapso do ecossistema Terra-Luna, isso porque o fundo investiu de forma massiva no token nativo Luna, que acabou indo a zero depois da derrocada da stablecoin e OST. A Three Arrows Capital teve uma perda de cerca de 200 milhões após o colapso do projeto. E quando isso aconteceu, um dos fundadores disse à Wall Street Journal que a situação da Terra-Luna os pegou muito desprevenidos. Em junho, a Three Arrows Capital sofreu liquidações na ordem de 400 milhões, inclusive pela BlockFi, FTX e BitMEX e outras. E por conta disso, a empresa passou a enfrentar um potencial risco de insolvência. Nessa semana, a corretora de criptomoedas Voyage Digital emitiu um aviso para a Three Arrows Capital depois que o fundo não conseguiu quitar um empréstimo de mais de cerca de 15 Bitcoins e mais 350 milhões em USDC, ou seja, um total de mais de 650 milhões de dólares. Apesar do aviso, a Voyage Digital afirmou que a inadimplência da Three Arrows Capital não afetou a sua plataforma. Agora, a liquidação de uma empresa de criptomoedas mais influentes pode causar problemas para o setor de criptomoedas que já está lutando para se recuperar após uma sequência de péssimas notícias. E bom pessoal, aparentemente mais uma empresa que ainda está sofrendo com os prejuízos causados pelo colapso da Terra Luna, fez apostas erradas, tentou permanecer, mas no mercado de baixa a tendência é que só sobrevivam os realmente fortes. Essa liquidação pode provocar efeito negativo em outras empresas e consequentemente também no mercado de criptomoedas, o que é difícil mensurar agora. Então aproveite e deixe o seu like nesse vídeo para o YouTube mensurar o quanto você gosta do nosso conteúdo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!